Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Motoka Raiz VH E domingo hoje é dia de fazer o que? iFood rapaziada iFood mandou mais 4 reais de promoção de 11 horas até as 2 horas da tarde Praticamente trabalhei uma semana toda fazendo um bermoto, foi bom pra caramba Mas agora a gente vai fazer iFood Não posso esquecer dos meus inscritos que rodam no iFood, que gostam de conteúdo de iFood Então tem que mesclar um pouco de cada E também tem que rodar um pouquinho também Tocou pra pegar aqui no Okbel E o vacilão aqui parou no sol, mas como o pedido já tá pronto É só ele vai pegar, certo? Vamos rodar de bauleto, como sempre, mas não vou rodar à noite não Porque à noite tem pizza e pizza não cabe Bom dia moça, tudo bem? iFood 30 a 32 É o da Brenda Obrigado, viu? É Brenda Rodrigues, porque a outra é Brenda Gonçalves Bom galera, pedido corretado Estando pronto O motor com a raiz fica muito feliz Mais 4, 6,50 mais 4 de promoção Vamos pra 10 reais e 50 centavos Uma corrida de 1km pra vir buscar Mais 1km e 100 pra entregar Tá bom, né? Bom, eu quero as tirão, filho Quero fazer tirão e não quero saber de agarrar no restaurante hoje Hoje eu não quero saber de agarrar não Olha o Landão aí, o Landão vive, né mano? Landão vive, você tá doido? Quem não conhece o Landão Não conhece moto direito Bom galera, depois de alguns minutos Quase 20 Tocou a segunda do iFood 8 reais pra entregar no Sion ali Mano, eu tô achando devagar, viado Tô achando muito devagar Você tá doido, velho? Pra vocês chegarem nesse lugar aqui, ó É isso aqui, ó Risoteria Aqui no São Bento Menos de 20 minutos pra pegar um pedido Você não vai sair daqui, não 8, 8, 5, 2, né? 8, 8, 5, 2, né? 6, 7, 6, 6 Galera, eu garrei pra caralho nessa segunda entrega Eu até fiz um vídeo aí revoltado Vou deixar pra vocês verem isso depois Porque eu não quero misturar esse vídeo com aquele não, certo? E galera, já estamos na nossa quinta corrida Ó, chegamos aqui, ó Ururu Café Pelo jeito Eu espero que não, mas Pode ser mais um chá de cadeira Que aqui Vocês já podem ver Que já tem a cadeira aqui Só esperando você chegar Pra você ficar mais à vontade, né amigo? Porque aqui é assim Enquanto você vê um estabelecimento que tá cheio de cadeira Você pode esperar Isso aí, tropa Hã? Postei Eu tô revoltado com essa bosta de agarrar no restaurante Postei no YouTube também Esse aí é molador Chega o pedido tá pronto Agora eu Só me lasco Falou? Bora lá por aí Rapaziada Esqueci se ali tem radar Mas nem lembro Sei que aqui tem Bom, tá tendo feira ali na Afonso Pena A gente vai ter que quebrar direito ali Fazer essa rota doida aqui Pá E já, já a gente chega lá Chegamos 8,5 Confirmar chegada E é isso rapaziada Só ver o apartamento aqui Aí galera Acabou de tocar essa daqui 16 reais Quase 11 km Duas paradas Duas paradas é Pra coletar e entregar Lá dentro do shopping Quero ver agora se tem promoção Tá rolando promoção ainda Que eu não vi não Ah tá Agora mais 3,50 Mais 3,50 De duas Até Cinco horas da tarde Então vamos continuar né Meter marcha Até agora fizemos apenas 66 reais Pra mim não tá bom não Tá ligado? Não tá bom Tá pouco ainda Pela hora que eu saí Liga o aplicativo 11,5 Pouco Bom, pra quem não sabe Pegar pedido aqui no Minashop Vou explicar pra vocês Aqui nesse vídeo Beleza? Bom, você entra Vai entrar no estacionamento Só que ao invés de entrar No estacionamento de carro Primeiro você tem que entrar Pelo estacionamento de moto Vou explicar por quê Porque aí tá o segredo Pra você não pagar Estacionamento Entendeu? Porque você vai entrar aqui Pegar o ticket E já sai logo E com o ticket E guarda Bom dia Bom dia, beleza? Não, não quero não Não quero não Falei errado Aí você já passa ele aqui E guarda ele pra você sair de novo Entendeu? Assim você não paga o estacionamento Agora se você Deixar a moto lá E passar de 10 minutos Pode esperar a taxa Eita, que moda é essa aqui em cima Da caminhonete Faz essa A tornado Ó A zero, hein? Conservada Tá só Bonito Prefiro o landão Galera, o madeiro é aqui Tá vendo? O madeiro é aqui Só que 90% dos pedidos Você vai subir direto Aqui Lá em cima As doca Você vai pegar os pedidos Entendeu? Aí você tem que esperar A boa vontade O pessoal trazer lá também Não é assim bagunçado Não é igual a gente acha Que é não Chega lá e já tá pronto Entendeu? É bem chatão Eu tenho uns motocas parados aqui Já vamos parar aqui também Certo? Parar aqui Se caso esse carro precisar sair A gente não atrapalha Boa tarde 5121 é esse aqui? 5121 É esse? Qual o nome? É... Natalia Obrigado Bora, 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 bora Aí rapaziada E eu tô rodando de boleto 45 litros da GIF Ou pode ser da Protok também Tá? Só pra vocês Vocês gostam de perguntar E agora pra sair Lembra que eu falei Tem que guardar o O cartãozinho O ticket Só pra sair na cancela Dos carros agora Que boa É só ir lá Se quiser pegar a doca Pegar pedir no McDonald's Burger King Os outros restaurantes É lá Ó Ó Vamos pra cá Na contra mal mesmo Ah Pronto Pra escolher a cancela E passar Essa é essa mesmo Espero o carro passar Baixou, cancela Aproxime o ticket Tchau Bora entregar Só 10km 13 minutos É meu filho Tô perdido Tô perdido Onde eu vim parar Galera O pessoal fala que Jardim Vitória Eu acho que aqui É mais o Jardim Da derrota Tá sendo hoje Será que o iFood Vai mandar outra Correira Pra eu sair fora daqui Se não Meu filho Pai tá lascado Mas acho o endereço Do cliente É aqui Cê tá doido Falou, valeu Certinho É Finalizar Finalizamos Promoção de mais R$3,50 Vamos pra R$86 Se toca mais uma De 10 conto Ai Melhor ainda R$19 Pê mas Eu vou lá pra Sabará Se eu for lá Eu não volto mais não Será que eu vou Rapaziada Lá em Sabará E aí mano Eu tô na dúvida Eu vou ou não vou Pô Pô mano É o que Hoje Sabará Bora Quem tem medo Pula fora Entendeu É Domingão Vai me tirar daqui Vai mandar pra outro lugar E o bagulho vai ser louco Tem que subir aqui Na rua Santa Luzia Rua Santa Luzia É aqui ó Que tem que entrar Ah moleque É isso rapaziada Vão fluindo Vou meter a marcha aqui E ver se esse pedido Vai tá pronto E se a gente consegue voltar Mas que seja só BR Porque se eu ficar andando Esses buracão Desse jeito aqui ó Nem com bauleto Nem andando de landão Nem se tiver um almofado Sei lá Alguma coisa No baú Pra proteger Vai resolver a situação Vambora Galera Eu quero perguntar pra vocês Também o seguinte Se vocês querem ver mais Eu fazendo Andando mais na moto Ou vocês continuam gostando Do vídeo assim Que eu iniciei aqui Ah tocou Vou lá pegar Pego Vou lá entregar Entendeu Porque eu tô achando Que eu tô deixando Um pouquinho a desejar Nessa parte de andar de moto E trocar uma ideia com vocês Que eu acho da hora Entendeu Eu acho que tá faltando Um pouco de motovlog Aqui no canal Andar assim Entendeu Vai ser Assim ó Ai galera O landão pula tudo Só não pode pular Com pedido Né Lógico Ai ai Quando eu tinha 160 Não dava pra fazer isso Pulava demais Você tá doido E aí galera E esse sono Tô até dormindo Aqui na garota Na moto Volta 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 Sem as mãos Só loucura Ai ai Tô tirando o cochilo Aqui rapaziada Agora tem que acordar Tem uma barreira policial Logo ali Tô pertinho De onde eu vendi A antiga Landy Agora eu me recordei Agora eu me recordei O dono da antiga Londres E os países Moram aqui perto Pedido coletado Bora entregar Galera 6km Acho que é pra lá Bora É bom que você ia pra lá GPS Não me trollar não Achei que eu ia andar mais Entendeu Mas acabou que É porque tinha muito deslocamento Então vai compensar demais Essa corrida aqui 19 real A esquerda Tô aqui próximo De Sabará Galera Tem até um rio aqui Uma ponte Que começaram a fazer Não terminar Ô Zé Roela Cavalgado agora Os cavalão Tudo bem? Sabe me falar o código? Qual é o código? 43 e 7 Certo hein Acho que não passa não Quer que passe? Cuidado que não passa não Aqui ó Aqui moça Finalizamos galera Agora é ver se vai tocar mais Eis a pergunta Onde eu tô? 3 horas da tarde Redondamos 100? Vamos lá 105 reais até o momento É É pouco pelo tanto que a gente rodou né mano É um pouco Mas tocou Vamos embora Vamos pegar a Tati Vamos lá Buscar São Gabriel Bora Deixa eu ver a entrega Onde vai ser Ah já vai ser mais perto de BH Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom galera Deu bom Acho que eu tenho que voltar aqui Acho que eu vou voltar aqui é melhor Bom Vamos lá entregar Vamos lá buscar né Boa tarde beleza? É Rodrigo? É Sabe me falar o código? 23 Aqui ó Valeu Valeu Falou Aí mais 15zão pra conta Vamos pra 121 reais 3 e 25 Tocou outra Açaí do Pedro Vamos lá buscar o Açaí do Pedro Até liguei a Uber Flash aqui pra ver se tocava Olha só como que tá o mapa galera Cadê? Não vai mostrar não Ah não é porque eu desliguei o moto Ó Ó como que tá o mapa em BH agora Nesse exato momento 28 a mais Ó lá em contagem Ó Aí ó 3.2 foi buscar Mais 1.4 pra entregar Paga 1.74km Não mas eu vou rodar só no iFood por enquanto Tô sem capacete Então Bora lá buscar esse Pedido coletado Falou Churrasquinho cortando de 80 ali Cê tá doido E eu trabalhando Ah não Eu tenho que parar de trabalhar Tem que ficar rico logo Tá doido Sofrendo demais É Nossa Só trabalhar 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 Cê tá louco Brincadeiras a parte Rapaziada Mas é sério Chegou a hora que a gente cansa Viu O cara comprou um potão de sorvete De açaí Sai ali pra família toda É Bom vamos lá entregar E vamos ver se o iFood vai tocar mais Já tô voltando por boa parte Do caminho que eu fiz Já tô indo pro Sagrada Família Já vou tá pertinho no centro Se caso eu chegar pertinho de casa É perigoso eu parar E pegar o capacete E fazer o bermoto Que eu acho que deve tá mais vantajoso Quer dizer Não sei né Aí o iFood tá mais ou menos Tá ruim não Mas Negócio é não agarrar Agarrar e desanima Michele Você eu não vou aceitar Por quê? Não vou fazer uma reclamação sua Aqui é um motoqueiro que eu sigo Eu vou fazer uma reclamação sua Aí Cê segue nós lá? Porra Segue Ô meu Deus do céu Vai não pode não porra Cê segue nós lá então? Lógico demais Só só aparecer Aparecer no vídeo lá então Qual que é o seu nome? Rogério Tamo junto Tamo junto E o Galo vai ganhar hoje? Se Deus quiser Que isso mano Sabe me falar o código? Que isso Tamo aí pra ajudar Ficou desempregado mas Não Mas eu fiquei porque eu quis Eu pedi pra sair Então você corta isso aí Eu saí porque eu quis Falou com Deus Falou com Deus então Tudo de bom aí Falou? Valeu Deus abençoa Se quiser Se quiser eu pego uma Telefone Não precisa não Só você ter falado isso aí Eu já sei Eu já sei já Demorou Tamo junto Um abraço Falou com Deus aí Deus aqui Deus não faz nada Você saiu Mas Deus tem coisa boa pra você Com certeza Eu já sei de sujar Eu roda aí também a noite Você roda também? Nós fugimos? Não É isso aí De vez em quando a gente passa umas raivas Mas é normal Falou com Deus Deixa eu ir lá Ver se eu faço Obrigado É nóis Aí galera Seguidor nosso Acompanha a gente Entreguei pedido pra ele Primeira vez que isso acontece É top demais Fico feliz Galera Um salve pra geral Que segue a gente aqui no bairro Sagrada Família Não só de Sagrada Família É um BH inteiro É nóis Ó Fomos pra 132 conto Tá bom né Nove corridinhas finalizadas até o momento Ai 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 Tô pertinho aqui do estádio do Independência Pertinho, pertinho Bom, vamos ver se vai tocar mais 3h44 Até as seis horas da tarde Eu queria fechar 200 Não sei se vai rolar não Tem mais um Pacote arroz Não, tem um pacote arroz ali Pega lá Tem um pacote arroz Aqui ó Só puxa o portão pra mim Por favor Beleza Como que você chama? Romero Obrigado Falou Tocou com a solveteria aqui agora Nó lá na Savace Cara E lá na Savace Pra entregar Onde são Santo André 813 Por favor Gisele Miranda Obrigado Bom trabalho Pertinho rapaziada Achei que era Santo André Santo Antônio Deu bom demais Meu filho Cê tá doido Uma lei Os guardas Tavam ali Mano Eu fui subindo A calçada Quando eu vi Eles deram Disfarçada Mas que no motor Não tô ferrado Bom galera Com essa daqui A gente já vai fechar 150 reais O iFood Mandou Não mandou promoção Pelo menos É o que eu tô vendo Aqui Não mandou promoção De 4 horas da tarde Até as 6 Se estiver confundido Eu vou saber Agora Que eu vou finalizar Essa daqui E se tocar a próxima Eu vou fazer e ver Se deu bom Se deu ruim Certo Então vamos lá Tem que fazer o retorno Danado aqui Pra gente entregar Esse pedido Bom galera Até o momento A gente fechou 155 reais Ó Igual vocês estão vendo aí 155 reais Eu fiz Uma Duas Três Três corridas Fora da área Que eu não tinha reparado Com a iFood Tava Com esse negócio de área Promoção por área É um outro lixo Que o iFood inventou É O negócio da promoção Tá aqui ó Ele mandou duas vezes A mesma mensagem ó De 14 a 15,59 3,50 de promoção Aí depois mandou de novo Eu tô desconfiado Que eles mandaram Essa promoção Errado Então aqui era pra tá Tipo assim De 15 Nó mano Ai não vou nesse lugar não Sai fora Rejeitar Se lascar pra lá Com rota dupla É Eu vou ver se eu pego Mais uma corrida aqui Pra ver se tá pagando promoção Se tiver pagando Eu vou rodar mais um pouquinho Até umas 6 horas Se não Eu vou embora pra casa E eu acho que eu vou pegar o O capacete E fazer o bermoto Entendeu Ó galera Vamos saber Se vai pagar promoção É agora Fazer essa daqui No McDonald's E já volto Com vocês aqui Certo Júlia Lima Derramar azar deles Ninguém mandou eles Colocar Inventar essa merda Desse copo De Sabe com esse copo Velho deles aí Descartável Isso é pra ganhar Mais dinheiro Nas costas dos outros Os caras não jogam Pra perder Né mano É foda Só toma Sim Só toma cuidado Que derramou um pouquinho A sacola rasga Tá bom Por nada Tchau Bom Agora eu vou saber Se tem promoção Ou não 62 Tchau iFood iFood off Sem promoção Rapaziada Estou encerrando O dia por aqui Tá Rejeitei apenas Uma corrida Que tocou Eu não gostei Duas paradas 162 reais Vamos arredondar 80km rodados Tá bom né Com promoção Tá bom Beleza rapaziada Rodamos de De 11h30 Até 4h28 Então vamos ficando Por aqui Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fui